Alô, alô, macramigo! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo de orientações e tutoriais rápidos de macramê. Eu sou a Liz e hoje eu vou te ensinar a fazer três tipos de nó de finalização para você utilizar nas suas produções de macro macramê. Mas antes da gente ir para o passo a passo, já clica no botãozinho que está logo aqui embaixo para poder se inscrever, ativa as notificações e fica de olho porque tem vídeo novo toda semana, combinado? Então agora sim, prepara suas linhas e vem comigo! Vamos começar fazendo uma alcinha com esse fio, trazendo a ponta dele por cima do próprio fio em direção ao lado direito. Com essa mesma pontinha, nós vamos abraçar o fio do lado direito. Então traz a ponta desse fio para trás, para baixo e volta com ela para frente pelo centro da alcinha. E aqui nós vamos continuar abraçando esse fio que ficou do lado direito com a pontinha desse fio uma quantidade de vezes que você achar suficiente. Quando você achar que a quantidade de volta já foi suficiente, você vai segurar a pontinha desse fio aqui na parte de baixo. E para ajustar o nó é só puxar o fio tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. E assim vai ficar o nó barril com esse detalhe do fio aqui na diagonal. Uma outra opção, se você não quiser o detalhe do fio na diagonal, é fazer uma alcinha com esse fio. Daí eu trouxe a pontinha dele por cima do próprio fio em direção ao lado esquerdo. Traz a ponta desse fio para trás, mas dessa vez nós não vamos voltar com ela pelo centro da alcinha. Traz a pontinha em direção ao lado direito. Volta com ela para a parte da frente, por cima da alcinha. E traz a ponta desse fio em direção ao lado esquerdo. Passa ela para trás novamente, abraçando os dois lados da alcinha. Leva o fio em direção ao lado direito. E aqui você faz a quantidade de voltas que achar suficiente. Quando você já tiver feito uma quantidade de voltas que for suficiente, nós vamos trazer a pontinha desse fio por dentro da alcinha que ficou ali na parte de baixo. E puxa o fio que ficou na parte de cima até que a alcinha que tá na parte de baixo fique bem ajustada. Isso daqui é uma espécie de nó escondido, só que utilizando apenas um cordão. E dessa forma o nosso nó de finalização fica sem o detalhe do fio na diagonal. Outra opção de nó de finalização, nós também vamos fazer uma alcinha com esse fio na parte de baixo. Traz a pontinha dele por cima do próprio fio em direção ao lado esquerdo. Passa esse fio para trás e volta com ele pelo centro da alcinha. E quando a gente passa esse fio pelo centro da alcinha, a gente forma uma nova alcinha ali do lado direito. Daí puxa esse fio para baixo para ajustar o nó e a alcinha do lado direito ficar quietinha no lugar. Com esse fio que ficou na parte de baixo, nós vamos fazer uma nova alcinha. Então traz a ponta dele em direção ao lado direito por baixo do próprio fio. E a pontinha desse fio nós vamos trazer por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. Então traz a pontinha desse fio pelo centro da alcinha da parte de trás para a parte da frente. E agora vamos trazer esse fio na outra alcinha que foi formada do lado esquerdo da parte da frente para a parte de trás. E aí é só ir puxando fio por fio até ajustar o nó. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like que dessa forma você me incentiva a continuar trazendo mais videoaulas como essa aqui para você. Sem contar que é de graça, né gente? É rapidinho. E você também vai ajudar esse conteúdo a chegar até mais pessoas que precisam dele, combinado? E claro, se você gosta de artesanato e quer se aprofundar cada vez mais na técnica do macramê, já clica no botãozinho que está logo aqui embaixo para poder se inscrever, ativa as notificações e fica de olho porque tem vídeo novo toda semana aqui no canal. Todos esses tipos de nós você pode utilizar em projetos que tenham franjas e você não queira deixar apenas a franja solta. E aqui você pode deixar todos eles dessa forma mesmo com o fio continuando depois do nó. Mas se você quiser fazer a finalização apenas com o nó mesmo, é só cortar a pontinha do fio que sobrou na parte de baixo o mais rente possível e passar uma gotinha de cola universal para artesanato para que esse nó não se solte. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses três nós foi o seu preferido? Espero que esse tutorial tenha sido útil para você e eu te espero na próxima videoaula. Beijinho, beijinho e até lá! Tchau, tchau!